Agora eu desafio você, Alessandra Ambrósio, MC Dom Juan e Vivi Vanderlei. Quero saber de vocês três, o que vocês estão fazendo agora, nesse exato momento? Acabei de ver o vídeo do Matheus, com o desafio do que a gente tá fazendo agora, na hora. E eu acabei de chegar do mercado, tô fazendo aqui, coloquei umas mandiocas no fogo. Estão assando, porque aqui em casa vai rolar um bobote camarão maravilhoso. Bom, quem que eu vou falar pro meu desafio? Peraí, eu acho que eu vou desafiar... Eu sei que tá tarde no Brasil, né? Mas eu vou chamar a galera brasileira. Eu quero saber o que a Bebel Gilberto tá fazendo. Também quero saber o que a minha prima Priscila tá fazendo. E vamos ver quem mais, gente. Bom, eu tava pensando em chamar a minha sócia, mas eu acho que ela tá dormindo, a Gi. Mas eu também quero saber o que a minha filha tá fazendo, porque ela está no andar de cima, no quarto dela. No telefone, pra variar. Anja Louise, o que você tá fazendo? Alê, amor! Eu tô aqui no Rio, na minha casita, vendo o hub coming. How are you, my love? All good? Tá tarde. Adorei ser desafiado. Amor, eu esqueci, eu tenho que desafiar alguém, né? Então tá, eu desafio o Diego Américo. Eu desafio a Bela Gil, pra dar umas boas dicas da manhã pra gente. E eu desafio o talentosíssimo espetáculo. E eu desafio o talentosíssimo espetáculo.